Música Ei José, tua falta me consome. Ninguém até hoje conseguiu-te substituir em minha vida. Meu ídolo, permaneces vivo, mas a saudade do teu cheiro e do teu carinho é grande. Água velva, manhãs douradas, o cheiro de um novo dia. Quantas vezes indo para a escola desejei fazer a barba, mas as giletes afiadas me apavoravam. Cresci e deixei a barba crescer junto. O cheiro da água velva foi-se no perfume inebriante de Dolores, minha colega de classe. Olhos de murumaço, meu karma juvenil, morena de olhos verdes. Morreria por ela. Dos paltós aos meus jeans descosturados. Há camisa em triaberta, belos pelos nos peitos nus. Há alteriofilista de fins de semana, golista de toda a semana. A água velva virou meu lúpulo. Tudo passa. Anos depois, a volta do ídolo nos tribunais. Defesas em contextos. Brasília, eu também fui. Supremo, os homens de toga. Os gritos de vitória de um advogado nordestino. Meu ídolo voltou a vencer os fortes. A favor dos fracos e oprimidos. Democracia, luta, exemplo. Meu pai José Santos, ou como o chamavam, José de todos os santos. Depois, foi-se a família. Perdeu-se o vínculo. José se foi também. Eu fiquei. Dezoito anos se foram. Eu fiquei. Reencontro dramático no sétimo andar do edifício bem. Abraços e soluços. Meu ídolo ali. Meu velho. E o velho cheio de água velva. A volta triunfante do delírio. E os acordes da solidão. Mais vinte anos juntos. Até que Deus o levou. Numa manhã sombria e triste. Com ascendente em câncer. Coração parou-te bater às dez horas. Um curto-circuito intenso na minha alma. Depois achei que ele viveria em mim. Mesmo assim. Mas a saudade da sua ausência. Dos seus conselhos. Dos seus carões. Da sua lida. Da sua amizade. Não vive mais. O cheiro de jesmim no lenço. A risada abafada e contida. Não ecoava nem mesmo nos doze metros quadrados do seu escritório. No fundo de sua casa. Livros e vida. Leve e solta mensagem flutuante de sabedoria. Material e etéreo. Diferença abissal. Hoje eu acordei com muita saudade do meu pai. Abracei sua imagem e não senti seu cheiro. Beijei sua sombra etérea. E não sequei as lágrimas no lenço de jesmim. Ouvi seus soluços. Mas não pude acalentá-lo. Ele também sente a minha falta. Hoje eu acordei com uma vontade imensa de dizer para meu pai. Eu te amo. E sinto a tua falta. Mas ele não deve estar escutando mais. Era para tê-lo feito em vida. Mas não o fiz. Era para tê-lo beijado em vida. Mas não o fiz. Era para tê-lo respeitado em vida. Mas não o fiz. Era para tê-lo acompanhado em vida. Mas não o fiz. Hoje eu acordei com uma vontade imensa de falar com o meu pai. Porém, não o posso fazer mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí